Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia Ela sente noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu erra e peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse Aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica Distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Está no meu peito A me machucar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Eu não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia Ela sente noite e dia A falta de você A falta de você aqui Você fica Você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse Se você sentisse O que eu sinto agora Agora você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse Aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica Mas como você fica Distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto Agora você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar A me machucar A me machucar A me machucar Eu não consigo ser feliz Nos vemos